A vida é surpreendente, né? Conhecemos tanta gente, gente boa, gente mais ou menos, gente péssima, gente de todo jeito. Mas gente chata mesmo é gente que vive reclamando. Olha, se tá sol, reclama do calor. Se tá nublado, reclama do frio. Se tem bife, sente falta do ovo frito. E se tem ovo e bife, ainda fala que o feijão tá frio. Ah, assim não dá, né? Gente que reclama é gente muito perigosa.